Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a demonização dos filhos de Deus. O que é que estão fazendo para destruir a imagem daqueles que querem seguir a Bíblia e daqueles que querem ser obedientes a Deus? O que está por trás das produções de Hollywood, das declarações papais e do jornalismo obscuro? Mas antes, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Vou mostrar aqui, eu vou abrir aqui a minha lista de oração. Olha, gente, isso aqui tudo que eu estou mostrando para vocês são pessoas que pedem oração em nosso canal e nós estamos orando por cada um de vocês, viu? Às vezes leva tempo, mas nós temos esse ministério de oração também em nosso canal. Então, se você tiver uma necessidade, se você estiver precisando de oração, por favor, escreva, coloque seu pedido de oração e nós estaremos intercedendo por você. Outra coisa, alguns dias atrás nós falamos do verdadeiro ecumenismo e algumas pessoas se escandalizaram. Algumas pessoas estão recortando os meus vídeos, mal intencionadamente fazendo isso, estão recortando e postando coisas absurdas sobre mim, mas eu simplesmente prossigo. Afinal de contas, o verdadeiro ecumenismo que eu defendo é o ecumenismo de pessoas de todas as denominações, realizando as obras de Cristo e proclamando e vivendo a verdade, a verdade bíblica. Examine os meus vídeos e você verá que é só isso que falam. Eu sinto muito por esses odiadores, esses haters, né? Que tem na internet, inclusive, no meu último vídeo nós oramos também pelo Papa. E teve gente que colocou assim, olha, como é que você ora pelo Papa? Queridos, eu estou simplesmente seguindo o conselho bíblico. Jesus que falou, Orai pelos vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem. É só isso, é seguir o conselho bíblico, o conselho de Jesus, tá bem, gente? Então, que Deus abençoe a todos, os que me amam, os odiadores. Deus abençoe a todos, graça e paz pra vocês. Eu quero aqui agradecer a todos que estão participando do nosso clube, o clube aqui no YouTube. Muito obrigado por todos vocês, a todos os doadores do nosso projeto. Vocês sabem, o nosso projeto está dirigido no futuro aqui, quando nós terminarmos a construção, em ajudar pessoas com depressão, síndrome do pânico, burnout, doenças físicas, espirituais e doenças emocionais. Esse é um espaço dedicado à cura holística. Eu conto com as suas orações e conto também com o seu apoio. Vamos agora, então, ao nosso tema. Estão demonizando os filhos de Deus. Eu quero dizer a vocês que Hollywood está sempre empenhado em destruir aqueles que são de Deus, né? Essa é uma indústria verdadeiramente satânica. E nós sabemos que alguns filmes têm suas mensagens subliminares e muitas vezes isso passa despercebido. Como fomos nós, muitos anos atrás, com aquela série dos filmes de Indiana Jones. Vocês lembram? Os Caçadores da Arca Perdida, né? Então, num desses episódios, creio que foi o primeiro, a arca foi aberta e ali o artista, né? O Indiana Jones estava preso junto com outra pessoa. Então, a arca foi aberta e ele gritava assim, não olhe para dentro, não olhe, não olhe, não olhe para a arca. E é incrível, queridos, que aqueles que olharam para a arca, olharam para o que estava dentro, eles foram destruídos com o fogo que estava fora deles, dentro deles e foram consumidos, né? Que mensagem interessante, a mensagem de Hollywood. Não olhar para o que está dentro da arca, mas nós sabemos o que estava dentro da arca e o que está dentro da arca escondida em algum lugar. Ali estavam as tábuas dos Dez Mandamentos. Mas vejam a mensagem de Hollywood, não olhem, não olhem para a arca, não olhem para o que está dentro dela. E depois, na sequência do filme, eles finalmente conseguiram abrir a arca e colocar ali as mãos dentro e o que descobriram? Somente areia. Só tinha areia dentro da arca. Não tinha nada dentro da arca. Nossa, queridos, como Hollywood é satânico. E o que existe dentro da arca, o que existiu dentro da arca, são as tábuas dos mandamentos de Deus, incluindo o quarto mandamento do Senhor. E não somente isso, hein? Há em Apocalipse um verso, nós vamos escrever aqui, que fala que o céu se abrirá e a arca da aliança será vista. E nós sabemos, queridos, as grandes verdades que estão escritas nas tábuas ali dentro da arca da aliança. Mas, queridos, ainda não paramos por aqui, hein? Nós temos aí um desenho animado lançado alguns anos atrás chamado Family Guy. Uma das personagens chama os adventistas de loucos. E em outro episódio desse mesmo seriado de desenho animado, uma das pessoas diz assim, eu guardo o domingo e eu vou para a igreja no domingo. Eu adoro a Deus no domingo. E aí um adventista diz assim, nós adoramos a Deus no dia de sábado, indo à igreja no dia de sábado, e nós guardamos o sábado. E aí aquela pessoa age como se aquele adventista fosse um louco. Nós vamos colocar aí esses episódios aqui embaixo para que vocês possam assistir e comprovar o que eu estou falando. A guerra de Hollywood, a guerra do papado contra aqueles que são obedientes à lei de Deus, contra aqueles que são fiéis à palavra, está se tornando cada vez mais forte, cada vez mais terrível, nos cercando mais de todos os lados. Finalmente eu quero falar para vocês do filme chamado A Guerra do Amanhã. Nessa guerra, presta bem atenção, a mensagem subliminar. Nessa guerra, o mundo tem alguns monstros e é uma guerra contra os monstros. E nessa guerra contra esses monstros, presta atenção, é falado duas vezes no filme que esses monstros, eles têm um dia de descanso. Eles têm o Shabbat. O que é que você acha disso? Muito interessante, não? O que é que Hollywood de maneira subliminar está fazendo? O que também mensagens terríveis que vêm do papado e dos órgãos de imprensa estão fazendo para demonizar aqueles que querem descansar no dia certo, aqueles que querem seguir os mandamentos completos de Deus, aqueles que querem ser fiéis a Deus e que buscam o testemunho de Jesus e viver a fé de Jesus e a vida que Jesus viveu. Nós queremos viver isso. Para terminarmos o nosso vídeo, o Papa Francisco vem e há alguns anos, ele declara, há alguns anos atrás, o fundamentalismo religioso é uma praga. O fundamentalismo religioso é uma praga. Meus queridos, qual é a definição de fundamentalismo? Uma das revistas muito lidas no Brasil, milhões de pessoas leem essa revista, a revista super interessante, ela faz uma definição do que é fundamentalismo e eles mesmos se entregam, né? Olha só o que diz assim, O termo surgiu no começo do século XX, nos Estados Unidos, quando protestantes determinaram que a fé cristã exigia acreditar em tudo o que existe na Bíblia. Ou seja, ser fundamentalista é aquele que acredita em tudo o que existe na Bíblia. Ora, eu não sabia que tem coisas na Bíblia que são mentirosas. Eu não sabia que tem coisas na Bíblia que não são verdadeiras. Então, a definição de fundamentalismo são aquelas pessoas que se apegam à verdade, usam a Bíblia como o único fundamento de fé e seguem a Bíblia e se esforçam em obedecer todos os conselhos bíblicos. Meus queridos, essa é a definição de fundamentalismo, mas o Papa Francisco falou fundamentalismo religioso é uma praga. Também ele fala uma outra frase muito chocante. Diz assim, Os negadores do câmbio climático são estúpidos. Vocês estão vendo, vocês podem juntar as peças do quebra-cabeça e estão vendo e entendendo até onde nós estamos chegando. Meus amigos, vejam só, eu li algumas manchetes chocantes e eu quero simplesmente mostrar uma delas para vocês. Tem muitas outras, mas nós não temos tempo aqui de mostrar tudo. Uma das manchetes sobre as mudanças climáticas. Morte para os negacionistas da crise climática. Então vocês sabem, o Domingo Verde, o lockdown climático está sendo pensado e elaborado e proclamado por cientistas, artistas, mundo religioso como a única solução para salvar o planeta. Então aqueles que se negarem a esse descanso no domingo, eles serão encarados como estúpidos, fundamentalistas e também nós estamos vendo que a imprensa está dizendo o que se deve fazer com esses negadores das mudanças climáticas. Meus amigos, estamos terminando, mas eu quero dizer a você que na história, estudem a história, vocês vão ver que os maiores protestantes da história, eles reclamavam, eles proclamavam, falavam coisas contra a união de igreja e Estado. Essa união não deve existir. O Estado deve ser laico. Igreja é igreja, Estado é Estado. Voltando à história, nós podemos ver essa união que existiu entre o Estado e a igreja. A igreja e o Estado. foi assim que assassinaram a Jesus Cristo, a religião judaica unida com o Estado de Roma e aí crucificaram o nosso Salvador. Depois, com o tempo, surgiu uma nova união fortíssima da igreja com o Estado e houve então a destruição de aproximadamente 50 milhões de protestantes, 50 milhões de cristãos que não concordavam com os dogmas da igreja. Isso aconteceu na Santa Inquisição. Então, tudo isso parou. A igreja, muitos anos atrás, não tem os braços unidos fortemente com o Estado. Por isso que nós desfrutamos de paz com relação a Roma. Roma não está perseguindo ninguém. Mas, haverá um momento que Roma terá o apoio do Estado novamente. E nós já sabemos o que vai acontecer. Está escrito em Apocalipse 13, verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. Então, queridos, esse poder religioso foi ferido mortalmente há tempos atrás. Por isso que não persegue aqueles que protestam contra esse poder religioso. Mas um dia esse poder religioso estenderá os braços, abraçará e estarão deitados na mesma cama o poder religioso e o poder estatal e se erguerão para perseguir a todos que não concordarem com seus dogmas com o que eles estabelecem que devem ser seguidos. Diz assim, queridos, olha só, e toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 2, 10 para terminar, né? Temos que terminar com coisa boa e diz assim, não tenham medo das coisas que vocês vão padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que vocês sejam tentados, sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amigos, minhas amigas, chegou o tempo de preparação, chegou o tempo de entrega, chegou o tempo de morrer para o eu e de entregar-se sem reservas completamente para Jesus Cristo. Que Deus se abençoe muito, que sua fé seja fortalecida e que você se prepare porque os dias finais estão chegando. Glória a Deus, aleluia, o Rei vem-vindo, o Rei vem-vindo. Maranata. Maranata.